Mãe do céu, tô fatigando agora viajar, gente, já fiz minhas malas, eu tô, tipo assim, muito animada, tipo assim, muito, muito, muito. Eu vou pra PC, o dia do ano novo, vai ser demais, na praia vai ser top, top, top. Eu tô animada, mãe, bate aqui, bate aqui, top. Boas viagens pra você, que Deus te abençoe, vai dar tudo certo. É, gente, eu acho que eu vou fazer uma mudança, na verdade, porque, tipo assim, eu trouxe duas malas. E uma mala de mão, não, de mochila, né, de encosta, né. Mas mãe, sério, top, né. Vai aproveitar bastante, tá tão solzão. É, vou curtir bastante. Bom, né, Ari, que eu mori, é o que me espera, sabe. Então, assim, mãe, eu já vou te dar tchau, porque, né, não vou te dar bastante tempo, porque eu quero ficar bastante tempo lá. Aproveita bastante. Tá bom, ano novo, a gente tá comigo. Aproveita bastante, tá bom, Pia? Tá bom, mãe, ó, minha malinha aqui, bora descer. Leva essa aqui, que é mais pesada, eu levo essa. Essa é fungada, né. E eu preciso, deixa eu levar essa aqui. Ai, que pesado, Jesus amado. Gente, sério, que viagem top. Tô muito animada, mas, tipo assim, muito animada mesmo. Vocês não tem ideia? Ai, nossa, a mala, que pesada. Mãe do céu, que mala pesada. Ai, que pesada. Cadê homens nessa hora? Cadê homens nessas horas? Meu Deus. Pelo amor de Deus. Você passou aí, né? Ai, eu vou te dar tchau pra minha cachorrinha, minha filha. Ai, enfim, gente. Bora que bora. E eu que tava pensando que eu ia viajar sozinha para a BC. E descobri que a minha mãe planejou tudo. Uma viagem pra mim e pro Vini. É, vamos colocar tudo aqui dentro, né. Partiu, né. Partiu o Vini. Descobri agora que ele vai comigo. É, uma ideia. Uma ótima ideia. Nossa, eu acho que era a coisa que eu mais adorei, assim, sabe? Ah, bom. Porque, tipo assim... Eu sabia que você ia adorar, filha. É, mãe? Tipo assim... É por isso que eu fiz isso. Mãe, nossa, você é incrível. Bate. Meu ex-namorado viajando junto comigo. Sabe o que que é? De feras com ele. Não vai poder fazer nada que eu tá de olho. É, minha mãe deixou uma pessoa responsável por mim, né? Ai, pai, vai deixando minhas coisas aí, né? Só deixa essa bolsa aqui importante. É, mãe. Eu acho que eu vou matar você. Não vai matar, não. Mãe, meu irmão. Não vai matar. Vai, entra lá no... Ó, o Vini tá te esperando outros pra tá lá na rodovia. É, então entra no carro que eu acho que é melhor, né? Não, eu vou na frente, né? Mano, eu não tô acreditando. Tá vendo? Mas enfim. Essa sogra aqui é pra poucos que tem. E o outro lá nunca vai ser o único lugar da vida dela. Aham, tá. Quero que você aprenda. Tá, tá bom. Nem vou falar nada. Eu vou concordar com isso. Meu celular não tem bateria. Então se ferrou. Enfim, partiu rodoviária. Não, é rodoviária. É. Então partiu. Aeroporto, doida. Aeroporto que é de ônibus. Aeroporto? É. Não, rodoviária. Partiu pro ônibus. A gente ia embora. É, galera. Acabamos de chegar aqui, ó. E agora vamos colocar nossas malas bem ali. Cara, meu Deus. Aqui tá muito delotado. Tô muito delotado mesmo. Mas partiu. Olha a área que eu venho com meu ex. Cara, acho que um ex. Cara, que doideira. Isso que verdade é uma coisa. Enfim, partiu, né? Partiu. Tô muito animada. Eu não tava tanto animada, mas né? Não tem o que fazer. Já foi. Minha mãe, ela vingiu pra mim. Porque ela sabia de tudo isso. Porque ela sabia que eu venho com medo. Só que ela não falou nada. Deixa eu colocar minha mão aqui. Ai, ai. Que pesada. Ai, ai. Bora, mãe. Eu vi que você vai. É. Mas deu ok. E bem, partiu. Bora, é a área que eu morriu. É, gente. Acabamos de chegar aqui. E cara, eu tô morta de sono. Você tá cansada? Que viagem foi essa? Mas bate aqui. Mais de bom me deu tudo certo. Tá, mano. Você tá 10 horas da noite. Agora já é 11 horas da manhã. Chegamos agora. Eu tô morta. Mas a gente chegou bem. Saímos de Londrina. Agora estamos aqui em Balneário. Só que agora tem um porém. Tem um grande porém. Ah. Você queria vir comigo pra ficar de olho, certo? Só que aí, eu não tenho lugar pra ficar. Eu não tenho. Tá, e você sabe que pra gente alugar um hotel aqui hoje... Vai estar muito caro. Muito caro. Você não tá entendendo. É, a gente tá lascada. A gente não fugia ainda ali, então, né? Eu acho que é a nossa única solução mesmo. Porque senão a gente tá lascada. Eu acho que não. Então não dá, então. Não, eu tenho que ficar só... Eu tenho a minha aqui, né? Vai... Não, gente, eu acho que não. Não, gente, eu acho que não. Acha alguma coisa. Eu vou mandar mensagem pra algumas pessoas que eu conheço aqui. Eu vou mandar mensagem pra algumas pessoas que eu conheço aqui. Eu vou mandar mensagem pra alguma pessoa que eu conheço aqui. Eu acho que não vai ter que dormir na praia, velho. Senão a gente tá lascada. Mas, enfim... É que eu durmo na areia, mas eu vou pro Guarujá. Não, 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 não. Mas, enfim... Agora, tamo aqui, agora que se vira. Fechou? Não é isso. Tem que ir pra frente e só pra trás. Só pra trás. Então é isso. Partiu as loucuras. É, galera, acabei de chegar aqui em Balneário e olha onde que tá a praia. A praia tá bem ali. Cara, que top, sério. Que massa, que massa mesmo. E é o seguinte, gente. Eu falei pra vocês que eu não tinha encontrado um lar, só que eu liguei pra todos os meus amigos. Ninguém tava aqui, só que minha melhor amiga, graças a bom Deus, ela tava aqui sem me avisar ainda. Por cima, por cima. Mas, cara, eu tava, tipo assim, ferrada. Ferrada mesmo, ferrada mesmo. Mas, assim, o Vini, a gente tá perguntando sobre o Vini, que eu vi ele meio junto comigo. O Vini queria ficar com o sábio dele. Falei, então beleza, segue seu rumo que eu sigo o meu. Mas, depois a gente se encontra aí no surlé. Mas, sério, que... Graças a Deus que deu certo, mano. Foi muito, tipo assim, muita loucura. Muita loucura mesmo. Mas, enfim, consegui. É isso, tô muito animada. Eu já consegui dar uma arrumada aqui em cima, ó, na minha mala. Não. Ah, não, mas a gente consegue ter uma noção de essas coisas, né? Pra vocês, tá completamente bagunçado. Mas, pra gente, é uma bagunça arrumada, sabe? Então, tá de boa, tá de boa mesmo. Você chegou aqui com duas malas, três sacolas, uma caixa de som que pesa uma criança. Mano, é absurdo, é absurdo. Mas, enfim, bora aproveitar no novo, tá? Eu acho que, cara, vai me deixar no vácuo? Nossa, agora eu fiquei na tristeza, se não me engano. Mas, enfim, é isso, gente. Tô muito animada. Segue os vlogs que eu vou fazer aqui pra vocês. As rezenhas, como que vai ser. Mas, cara, eu não tô agradecendo até agora que o Vinícius fez comigo. Na viagem, assim. Porque, mano, que loucura, loucura, loucura mesmo. Mas, tá bom, já foi. E agora eu tô aqui em uma área. E se não fosse o Vinícius, eu acho que não estaria aqui. Mentira, estaria. Se não que eu já tinha cobrado a passagem, o Vinícius deu de loucura. Mas, enfim, é isso. Vou finalizar a gente por aí. Espero muito que vocês tenham gostado. E bora seguir as loucuras que vêm por aí. Então, vai deixar muito like, inscreva no canal. E é isso. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.